TVB, essa é nossa! Assista agora, TVB Esporte! TVB Esporte, oferecimento, Oficina do Creu, telefone 3465 4342 e restaurante, pizzaria e choperia La Pizza. Ligue 3029 2888. TVB Esporte, oferecimento, Oficina do Creu. Pelo carinho, né? Você que faz o nosso programa. Daqui a pouco o Marinho vai estar falando aí sobre o Joivir Esporte Clube que só empatou outra vez. Daqui a pouco ele vai falar. Mas antes, vamos cumprimentá-la, a minha parceira, a minha amiga, Letícia. Bom dia, Letícia. Como está você? Bom dia, Luiz. Ah, tá bem, né? Mas o empate... Parece que o Joivir está designado a empatar. E ontem foi 2x2. Pode soltar. Tudo igual, o sexto jogo do Joinville pela sétima rodada permanece no empate. Com isso, as duas equipes, tanto o Inter como o Joinville, estão sem chance de lutar pelo título do turno. No primeiro tempo, o Joinville dominou o jogo e o William Paulista marcou o primeiro gol da partida e continuou criando boas oportunidades para quase chegar ao segundo gol. Mas aos 46 minutos do primeiro tempo, veio a expulsão de Naldo, que acabou prejudicando o Joinville. Romarinho foi responsável pelos dois gols do Inter de Lages e pela virada. Entretanto, o time da casa não soube segurar o resultado. E assim, o volante Anselmo, inspirado, meteu um belo gol para igualar o placar. Com um empate, o Inter de Lages dá adeus às chances de vencer o primeiro turno do catarinense. E o Joinville, em fase complicada, não vence a seis jogos e segue com sete pontos. Agora, o Joinville enfrenta a Chapecoense, nesse final de semana, na Arena. É, tá aí. Mais um empate. Mas quem vai falar sobre esse jogo em especial é o Marinho Barba. Marinho, bom dia. Mais um empate do Joinville. Agora, lógico, o jogo fora, quando se empata, não deve ser um bom resultado. Jogando fora e pegando o Inter nessa fase que está. Mas você sentiu a evolução na equipe? Você sentiu que a equipe melhorou? O posicionamento? Como é que você avaliou esse empate do Joinville? Eu já estou falando o nome de Joinville Empate Clube, né? São quatro empates, duas derrotas e somente uma vitória. Olha, Luiz, o primeiro tempo o Joinville jogou bem. Todo mundo gostou da postura do Joinville dentro de campo, né? Fez o gol, aliás, um golaço do William Paulista, né? Tirou o cara da jogada, bateu na entrada da área, perna trocada, botou lá na gaveta, um golaço. Infelizmente, o jogador Naldo foi expulso no final do primeiro tempo. Acabou prejudicando, né? Teve que sacar aí o Adriano e botar o Diego Felipe ali na minha cancha para repor ali o setor defensivo do Joinville. E aí sim, aí o Internacional foi para cima, né? E fez dois gols. E com o jogador a menos é complicado. O William Pop já prejudicou o Joinville aqui contra o Figueirense. quando foi expulso. E agora o Naldo. E uma falta besta, boba lá na frente, né? Se fosse lá atrás, como ele fez na primeira jogada, recebeu o amarelo. Tem que se cuidar. Sabe que já tem o cartão amarelo e acabou prejudicando o Joinville. Mas no primeiro tempo o Joinville jogou bem diante do que vinha apresentando nas últimas partidas, né? E agora dá sequência. Eu acho que o importante é o técnico Hermes Sumaria acertar principalmente as laterais. os alas do Joinville ainda com bastante dificuldade. O primeiro gol, por exemplo, do Internacional, uma bobeira da marcação do Ratinho, que vinha dando cobertura ali pelo miolo da área. Acabou não chegando antes e acabou tomando gol. Agora um time que faz cinco gols em duas partidas, mas toma cinco, alguma coisa está errada. Principalmente o setor defensivo do Joinville. Tem que acertar esse setor defensivo do Joinville, que está tomando muitos gols em poucas partidas. Então, realmente o técnico Hermes Sumaria tem que acertar o setor defensivo e as alas, né? Que barbaridade. Mais uma vez, né? O Diego, na ala esquerda, não apresentou nada. De tanto que o Hermes Sumaria falou. Sobre a marcação, sobre o posicionamento. Infelizmente, tem que procurar um lateral esquerdo aí para dar sequência aí, porque está feia a lateral esquerda. É o que nós vimos ontem lá em Laixos. Marinho, agora, eu entendo um pouquinho o setebol, né? A gente conhece um pouquinho. O lógico, quando muda o comandante, por mais que tenha o mesmo elenco, muda a forma de jogar, muda a mentalidade, a forma de trabalho. Alguns já conhecem o Hermes, outros não. Agora, isso leva tempo também, né? O grande problema é você trocar o treinador durante o campeonato, que você começa um processo de mudança dentro do campeonato, que é ruim, né? Você não começou ali, iniciou e vai alterando pouca coisa. Você muda a filosofia de trabalho, muda a mentalidade. Isso aí também prejudica, né? Todo ramo de trabalho, quando se muda, é para melhor. A única vez que ficou pior aqui foi quando saiu, entrou o técnico PC, né? Aliás, o Adilson, o técnico Adilson Batista, que acabou prejudicando, ficou pior. Agora, com o Hermes Sumaria, tem que melhorar. Claro, e a tendência é melhorar, né? É claro, ainda falta contratar jogadores ali, mas realmente melhorou. Principalmente a maneira que veio jogando, jogou ontem, em primeiro tempo, em outras partidas, né? Porque o Jair Ville vinha mal. Perdia, e da maneira que perdia, né? Não jogando nada. Ontem empatou, mas jogou muito bem em primeiro tempo. O posicionamento, Anselmo, né? Que jogada! Ou as jogadas dele, né? O Anselmo, realmente, jogador de personalidade. Fez uma jogada bonita no primeiro gol. O segundo gol que ele marcou, que golaço! Ele tirou da jogada, ele ergue a cabeça e vê a presença do goleiro, né? Um pouquinho fora do gol, ele toca lá no canto. Aliás, dois golaços por parte do Jair Ville. Tanto o primeiro, como o Ilha Paulista, como o gol do Anselmo. Jogador de personalidade, jogador de qualidade, esse sim, esse merece aí nota 10. Porque, realmente, dentro de campo, ele vem mostrando aí que tem condições de ser titular, e realmente é um dos melhores jogadores hoje do Jair Ville. É isso aí, mas tem mais gols do Catarinense pra gente conferir, pode soltar. Chegou no Gil. Grande lance do Gil. Tá em ótima fase. Cruzamento, bola pra área. Gol contra! Gol! Vem bancada pro gol! Gol! Aí o Denner já pelou, bonito, fez jogada de efeito, cruzamento, olha o gol! Gol! Olha que coisa. E o gol contra ali, nesses últimos tempos, se a gente observar, muitos gols contra, inclusive, o próprio Jair Ville ali com o Diego, acabou fazendo o gol que deu, se deu o empate ali. Agora, ontem um torcedor me procurou, Marinho, até que eu não mandei um abraço pra ele, o senhor João, ele sugeriu que, de repente, o gol contra não valesse, não fosse considerado. Seria um gol. Logicamente, é bem do senhor Nunes do Jair Ville mesmo, porque se não valeria o gol, o Jair Ville teria ganho, né? Mas é coisa de torcedor, né? Tentando de dar uma sugestão pra mudar a regra do futebol, vale, senhor João, vale, vamos ver. Nós não temos o poder pra mudar, mas aí já tá dando a opinião. Eu não lembro na minha carreira, quando eu jogava futebol, fazia gol contra. Claro, eu era atacante, né? E muitas vezes ajudava o setor defensivo. Agora, geralmente, quem faz gol contra é porque os alas, ou quem vai pela linha de fundo e cruza forte. Quando cruza forte, pegou um pouquinho mal na bola, na canela, ou na chuteira de lado, ela engana até o goleiro, né? Que não tem, não espera aquele momento do futebol. E aí foi o que aconteceu ali, no gol do Achapecoense. Ele cruzou, o cara foi tentar tirar, e tirou o goleiro da... As possibilidades de segurar a bola. E acabou tomando o gol. E isso, o Diego, o Diego já é o contrário, né? A bola veio por cima. Ele foi tentar chutar, ainda pegou com a perna direita, que não é a forte dele, e acabou enganando o Jonathan. E olha, a Chapecoense, ontem, deu um grande passo para a conquista do primeiro turno, né? Além de vencer, disparou aí, é, na, na, em números de gols. E como é importante, eu vou explicar para vocês, como é importante, o regulamento do campeonato, né? E aí ele tem que somar pontos. Lá na frente, lá na frente, quando assim terminar, o segundo turno, se for, a casa, a Chapecoense conquista o primeiro turno e o segundo, o número de pontos vai somar, no geral, para quem vai cair para a segunda divisão. Então é bom, o número de pontos, fazer pontos, para evitar ficar lá atrás. Então, cada pontinho, cada vitória aí, é, é bom para o Joinville, e claro, os times aí, como o Internacional, já foi, a surpresa do campeonato, né? Aí tem o Metropolitano, tem o próprio Guarani, também, o Camboriú, são os três times aí, que tem que cuidar, e muito, pode voltar para a segunda divisão. Então, todo cuidado é pouco. Agora tem um recadinho para você, que está ligadinho com a gente, amanhã, ao vivo, aqui no programa, vai ter um rádio, coisa mais linda, esse rádio pode ser seu, rádio AM, FM, claro, com entrada de pendrive, tem também cartão de memória, esse rádio aí, pode ser seu, é só ligar, 3451-9400, 3451-9400, você ligando, você deixa o seu número, o número do telefone, e seu nome, e amanhã, a gente vai sortear ao vivo aqui, quem sabe, esse rádio pode ser seu, oferecimento lá, do nosso amigo Xandão, da Conexão Celulares. Então, aproveite, 3451-9400, facinho, facinho, liga, e quiser fazer perguntas também, para a Letícia, para o Luiz Santos, para mim, pode deixar o seu recadinho lá, beleza? 3451-9400. É isso aí, continua ligando, e tem outros resultados, do Catarinense também, pode soltar a tabela, para a gente conferir? Então, vamos ver como é que ficou aí, a sétima rodada, o Camboriú, perdeu, por 5x3, isso aí aconteceu, no dia 17, até porque o Cristiano, julgou ontem, daqui a pouco, você vai ver os gols, pela liga, mas ontem, dia 24, a Chapecoense fez 3x0, no Metropolitano, fez o dever de casa, logicamente, não ia deixar escapar, essa oportunidade ali, porque está se garantindo, com uma forte candidata ao título, e o Brusque, surpreendeu, 1x0 o Guarani, o Guarani também, estava sendo a pedra, do sapato de alguns times aí, e acabou perdendo, sucumbiu, diante do Brusque, né Marinho, esse resultado aí, a hoje, até a tabela dos jogos de hoje, ainda continuando, a sétima rodada, o Havaí e o Figueirense, fazem o clássico, na ressacada, levanta a jogar na ressacada, o Havaí, então, 21x30, clássico, catarinense, agora, a Chapecoense, não é licença, que ela passou a oportunidade, não é licença? Não, não, a Chapecoense, para mim, é campeã, aliás, o time mais organizado, aqui de Santa Catarina, time organizado, por quê? Porque quando foi para a Série A, do Campeonato Brasileiro, há três anos atrás, foi a primeira vez, que a Chapecoense disputa aí, a Série A, e não saiu mais, porque foi uma equipe, que teve uma estrutura, teve realmente, qualidade em contratar jogadores, e realmente, acerta muito bem, e mostra aí, que cada ano, vai acertando mais ainda, para permanecer na Série A, que dá condições financeiras, para o clube, por exemplo, o Jair Ville, não quis investir, em jogador de qualidade, desceu para a Série B, a Chapecoense, traz jogadores, e acerta, isso que é o diferencial, e permanece, aí, entre os melhores, do Campeonato Catarina, ou, o melhor, vamos dizer, que vai ser o campeão, do primeiro turno, e vou dar um detalhe, grandes possibilidades, de a Chapecoense, conquistar o segundo turno, porque vai reforçar, mais ainda, a equipe, para a Série A, já visando a Série A, né, então, vem muito forte, então, está aí, e hoje, o grande jogo, grande jogo, grande clássico, o Havaí, não passa, uma situação boa, financeiramente, né, o Figueirense, já, do outro lado, não passa, um bom momento, no Campeonato Catarinense, esse jogo, será na ressacada, vai ser um grande jogo, para mim, quem ganhar, não importa, com certeza, vai ser um grande jogo, tanto para o Havaí, e para o Figueirense, e são aí, o grande rival, lá na capital, entre torcedores do Havaí, e do Figueirense. Isso aí, o Atlético, venceu, Cris Silma, por 1 a 0, pela Liga Suminas, pode soltar. Marcação do Ezequiel, Walter, levantou, para o Vinícius, na área, ajeitou, André Lima, preparou, Otávio, está de frente, bateu, a bola, desviou, gol! A Liga Suminas, que está em andamento, logicamente, paralelamente aos campeonatos regionais, Copa do Brasil, ela está acontecendo, e o Cris Silma até jogou, antecipadamente, por conta da Liga, e acabou perdendo, onde o Atlético Paranaense. E o que me chama a atenção, é sobre o número de torcedores, né? Torcedores, realmente, na Baixada, lotou o estádio, para acompanhar esse jogo, entre Atlético e Cris Silma. E vem, também, nesses jogos, da Liga, aí, tendo um bom público, isso prova, prova, é que as federação aí, seria o contra, né? A Liga, está aí, prova, grande campeonato, da qual o Joinville era para participar, infelizmente, no ranking, não teve condições, mas quem sabe, para o ano que vem. Grandes jogos, ainda teremos, ainda, pela Liga, então é só aguardar. Agora, eu vou falar das lojas da Conexão Celulares, e você não passou uma das lojas da Conexão Celulares ainda? São seis lojas, seis lojas. Você que mora aí, no Aventureiro, tem aí na Rua Segonha, esquina com o assinador Rodrigo Lobo, tem em frente a Prefeitura de Garuva, atenção você de Garuva, passe aí, em frente da Prefeitura, e comprou acima de cem reais, você ganhou um cupom. E aqui, na semana da Páscoa, a gente vai sortear uma TV de quarenta e duas polegadas, olha só, pode ser sua. Então, passe em uma das lojas da Conexão Celulares, tem no Hipermais do Vila Nova, Hipermais do Profipo, tem na Moção Gersino, duas, um ladinho da Peixaria da Barra, a outra, em frente ao Terminal do Itaú, ali é Terminal Celulares. Também, comprando acima de cem reais, você ganha um cupom para participar aí do sorteio de uma TV de quarenta e duas polegadas. Então, aproveite a lojas da Conexão Celulares. E você pode continuar ligando, hein? Pode continuar ligando. três, quatro, cinco, um, nove, quatro, zero, zero. Esse rádio pode ser seu. Três, quatro, cinco, um, nove, quatro, zero, zero. Esse rádio é amanhã. Programa ao vivo aqui, nós vamos sortear esse rádio. Preste bem atenção. O ganhador ou a ganhadora, eu faço questão de entregar pessoalmente. Pode ser lá em Garuva, pode ser em Araquari, pode ser em São Francisco, ou aqui em Joinville, em um dos bairros. Eu faço questão. Amanhã é o sorteio do rádio. Então, ligue três, quatro, cinco, um, nove, quatro, zero, zero. E segunda-feira estarei entregando em sua residência. Marinho, obrigado pela sua participação. E a gente volta amanhã, a partir do meio-dia, com mais informações. E você, quem sabe, de repente vai trazer alguma novidade de hoje para amanhã, já que o Joinville ainda tem compromisso nesse primeiro turno. Já não tem mais chance. Está difícil. Essa frequência já atropelou. O Metropolitano quase se garantiu. Eu tenho novidades para amanhã. Eu vou deixar para amanhã só. Sobre o Joinville, sobre a diretoria. E amanhã tem novidades. Amanhã eu vou falar aqui. Você acompanha amanhã, a partir do meio-dia em ponto. Um abraço, Luiz Santos. Um abraço, Letícia. Um abraço a você que está ligado com a gente. É isso aí, Marinho. Te espero amanhã. Estou curioso também para saber essas novidades aí. E agora a gente vai acompanhar o Campeonato Carioca. Pode soltar os gols. Aí o Pará se apresentando. Vem cruzamento. Viseu! Gol! Recebeu o Diogo Barbosa. Cruzamento. Olha a chance do gol! Gol! Entrega para Luiz Ricardo. Luiz Henrique na cara do gol. Ribamar! Gol! E tem outros resultados também. Pode soltar a tabela do Carioca? Olha só. Na sexta rodada, os resultados que aconteceram ontem, e tem jogo hoje também. Bangu, um. Volta Redonda, também um. Madureira fez um a zero no Macaé. E o Tigres empastou com o Resende também. E um a um. Muitos empates aí nos jogos. E o Galchão também teve gols. Pode soltar. Pelo passe para o Arthur. No fundo, pela esquerda. Cruzou de primeira para trás. Sacha! Gol! Gol do Internacional! Cruzamento veio o rasteiro. Paulista de toque para trás. Gol contra! Gol! Gol do Veranópolis! Na frente para o Zambi. Agora passou pelo Alisson. Está sem goleiro. Tenta a jogada. O chute. A conclusão na direção do gol! Gol! Gol do Veranópolis! Colocou procurando lá o jogador do Anjo. Ajeitou. Fernando Pinto tentou afastar. Sobrou para o Fred. Bateu. Feito! Feito! Aí o Romano para a cobrança. Descantei. Colocou fechado lá dentro da área. Perigo no lance ainda. Marcelo Grau soltou. Tentou puxar ali o jogador da equipe do São Paulo. No chute feito! Rafael Pinto tentou a cobrança. Fechado. Feito! Feito! Nesse garrochão. Olha o Marcelo Grau. Chegou! E chutou o jogador do São Paulo. Feito! Tem mais resultados ainda pelo Campeonato Gaúcho? É, os dois grandes perderam. O Grêmio e o Inter perderam nessa rodada aí. Mas o Ipiranga e o Juventude empataram 0x0. O Brasil de Pelotas também empatou 3x3 com o Aimoré. Muito simpático nessa rodada, né? O Novo Hamburgo perdeu por 1x0. O Passo Flúvio perdeu em casa o Novo Hamburgo. E o Lajonense também perdeu em casa, por São José. 2x1. E o Glória mais um empate. 1x1 com o Cruzeiro. É, e pelo Campeonato Paulista também tem gols pra gente conferir? Ai, de perna esquerda, Michel Bastos. Pé esquerda na bola! Gol! Vem o Wesley. Faz o levantamento. Tentou de cabeçalho. Gol! Rodrigo Caio. Gol! Preocupação pelos dados do Corinthians. Olha a sobra. A batida pro gol! Gol! Edilson. Carregou, cruzou. Pegou a cabeça na bola o Ed. Era a sobra do André. É, golaço! Gol! Tem tabela dos outros resultados do Paulista? É isso aí. Tem jogo hoje ainda pelo Campeonato Paulista, pelo Carioca, mas ontem aconteceram esses resultados. Além desses gols que você viu, tem o Linense que fez 1x0 na Água Santa, o Capivariano 2x0 no São Bernardo, e o Botafogo perdeu, perdeu em casa, em Ribeirão, por 2x0 pro Red Bull. E o Ais também perdeu em casa, 2x1 pro Rio Claro, né? Duas derrotas aí, os times perdendo em casa, isso é ruim. É isso aí, mas o Campeonato Paranense também tá rolando e os gols a gente vai conferir agora. O Londrina tenta chegar, gemando. Mais uma bola pra Grendeira, vai chegando o Elison! Gol! Do Londrina! É, tá aí. Hoje tem mais jogos ainda pelo Campeonato Paranense. Mas agora eu tenho que falar pra vocês da oficina do Creu. Se não creu, espera por você. Se tem problema com o teu carro, e mesmo que não tiver, leva lá, faz uma revisão, dá uma olhadinha, pneu, alinhamento, troca de óleo. Tudo isso o Creu tem, porque ele tem muitos serviços que ele oferece ali na oficina dele, ali, concentrou tudo ali, pra que você não fique rodando pela cidade, né? Fica na rua Dilso Funaro, número 848, bairro de Sigmarans, e o telefone é o 3465-4342. O Creu aceita cartão de crédito, às vezes está duro o seu dinheiro, vá lá no cartão. Ele aceita cartão, e também tem os guinchos, 24 horas. Você ficou na mão, não conseguiu sair com o carro, o carro não pegou, o carro falhou, te deixou na mão, liga pro Creu. O Creu tem dois índices pra te socorrer, né? Além de peças usadas. A oficina do Creu, mais uma vez, rua Dilso Funaro, número 848, bairro de Sigmarans, e o telefone é o 3465-4342. É isso aí, Luiz, mais um break rapidinho, mas eu vou te convidar pra nos assistir no próximo bloco, que tem informação quentinha pra você, então fica ligado que a gente já volta. Obrigado. 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 Obrigado.